O presidente Jair Bolsonaro chegou à marca de mil dias à frente do governo federal. E o Diário do Sertão, em sua página principal, fez a seguinte pergunta. Qual avaliação que você faz da gestão do presidente Bolsonaro? Eram quatro opções. Ótima, boa, péssima e regular. Traremos agora, no olho vivo, o resultado final da enquete do Diário do Sertão, em que perguntava a sua avaliação do governo Bolsonaro. Avaliaram como ótima a gestão de Bolsonaro, 50,12% dos votos da enquete. Em seguida, avaliaram como péssima a gestão de Bolsonaro, 46,32% dos votos da enquete. Avaliaram como boa, 2,95% dos votos na enquete. E como regular, menos de 1%, esse resultado final da enquete realizada pelo Diário do Sertão. Enquete essa que movimentou os últimos dias, principalmente, quando Bolsonaro atinge a marca de mil dias à frente do governo federal.